Quem tá comigo aqui? Eu quero que você continue nesse mesmo espírito, nesse mesmo espírito, nesse mesmo espírito. Pode aumentar um pouquinho o teclado? Eu tava até com saudade de tudo. Agora. Obrigado. Você amado. Eu quero que você já receba nessa noite, essa verdade sobre a sua vida. Vê que coisa linda a palavra de Deus fala. Em Isaías 49, versículo 15. Eu amo esse texto, eu sou fã desse texto. Isaías 49, versículo 15. Eu sei que tem um monte de gente ligada aí no YouTube também. Vai recebendo o que Deus tem pra sua vida agora. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama? E não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta. E eu confesso que essa pergunta, às vezes se torna óbvia, mas não é. Porque a gente vê muitas mães que não agem dessa forma. Esses dias eu recebi um vídeo sobre aborto. Deixa eu só entender, deixa eu só falar uma coisa pra você entender qual é a posição da igreja do amor. Nós somos contra o amor. Nós somos contra o amor. Somos contra o amor. Ninguém pode tirar a vida. Ninguém. A vida é um dom de Deus. Talvez você diga assim, pastor, mas a pessoa foi estuprada e... Infelizmente a Bíblia diz assim, que no mundo, nesse mundo, ele jaz do maligno. Gente, coisas boas, coisas ruins acontecem pra pessoas boas, infelizmente. Quer ver uma coisa? Quem aqui já foi assaltado? Assaltado. Coisa ruim que aconteceu com uma pessoa boa. Aconteceu comigo também, já foi assaltado. Só pra você ter uma ideia, uma vez, lá em Maranguapiú, aqui em Paulista, roubaram o meu carro. O meu carro. E sabe como foi? Eu chegava na igreja e automaticamente já havia uma pessoa pra pegar o carro, pra pegar as irmãzinhas. E nesse dia, ele foi, pegou as irmãzinhas, trouxe elas pra igreja. E depois, a gente ia fazer alguma coisa do Ministério Infantil, uma programação especial. A pessoa foi na casa de uma pessoa pegar as coisas pra o Ministério Infantil, roubaram o carro. Nesse dia, eu tava pregando uma mensagem que era, aqueles que querem viver piadosamente em Cristo, sofrerão perseguições. Quando eu comecei a pregar, eu tava lá naquela empolgação, naquela unção. De repente, eu vi um líder da igreja entrando e um falando com um e falando com o outro. Falando, já aconteceu alguma coisa. Disseram que roubaram o meu carro. Muita gente de paulista soube dizer, como é que pode roubar o carro do pastor, o pastor dá o carro pra pegar as irmãzinhas. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Deixa eu te dizer uma coisa, infelizmente acontece. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquela criança é culpada? Ela é culpada? Não. Não. Eu vi um vídeo sobre aborto, gente, esses dias. Se não fosse tão pesado, eu mostrava aqui. Só pra pessoa que é a favor. Entendeu o que é que a gente defende pelos princípios da Bíblia. Mas por que eu tô falando isso? Porque existem mães que esquecem do bebê. Que não tem a compaixão. Mas olha o que a Bíblia diz. Embora ela possa se esquecer. Eu não me esquecerei de você. Eu já quero que você agarre essa palavra. Profética. Deus não se esquece de você. Vou repetir mais uma vez. Deus não se esquece de você. Olha pra essa pessoa linda e diz assim. Deus não se esquece de você. Olha pra outra aí. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece da gente. Mas infelizmente, muitas vezes, nós nos esquecemos de Deus. Nós nos esquecemos de lembrarmos do amor de Deus. E isso não é uma tarefa fácil. Não é. Não é. Porque o ser humano tá muito acostumado a pensar e a se lembrar nas coisas ruins. É ou não é? Rapaz, é impressionante. Se Deus faz um monte de coisas boas na sua vida. De repente, vem o diabo. E lança uma mentira só. Geralmente, a nossa alma, infelizmente, se lembra da mentira do diabo. E se esquece das verdades de Deus. O povo de Israel é um exemplo disso. Quantas vezes Deus não mostrou que amava aquele povo. Quantas vezes Deus não deu livramento. Quantas vezes Deus não fez o sobrenatural na vida deles. Mas eles se lembravam de quê? Da fome. Eles se lembravam de quê? Ah, não. Porque sempre tinham uma razão para acreditar na mentira do diabo. A gente tem que entender que as verdades de Deus têm que ser mais poderosas do que as mentiras do diabo. Ou seja, quando a verdade de Deus chega, as mentiras do diabo têm que correr. Mas isso depende de mim. Isso depende de você. Ei, isso depende de nós. E a verdade que eu quero que eu e você entendamos nesse último dia de setembro. É que nós somos amados. Isso, você é amado. Você que nos assiste é amado. É amada. Você já parou para pensar que quando a Bíblia diz que o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Ei, o diabo quer justamente que a gente não acredita nessa verdade. Nós não podemos deixar permitir que o diabo nos segue a ponto de não conseguirmos mais enxergar o amor de Deus por nós. Porque esse é o propósito. Essa é a função dele. E quando eu falo do amor de Deus, eu não estou falando de algo que é dado em pequenas porções. Não. Eu falo de algo que é muito maior do que a gente pode medir ou pensar. Porque quando a gente pensa no que Deus fez por nós. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 4,9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu filho nigênito ao mundo. Para que pudéssemos viver por meio dele. Espera. Olha para mim. Presta bem atenção. Deus enviou o seu único. Fala assim. Único. Mais forte. Único. Isso. Deus enviou o seu único filho. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Sabe do que eu estou falando? Imagine se você só tivesse um filho. Um filho. Sabe? A gente já ama. Deinha está grávida, filho. Daqui a pouco está nascendo. Novembro, né? Um filho. Você faz de tudo para o seu filho. Faz ou não faz? Você quer ver seu filho feliz? É ou não é? Quer botar no melhor colégio? É ou não é? Você quer dar as coisinhas que ele gosta, que ele sonha. Às vezes você diz assim. Eu vou dar o que eu não tive. Eu vou dar o que... Abre mão de tanta coisa. Se sacrifica. É ou não é? Pensa comigo agora. Imagine se sequestrassem o seu único filho. Meu filho já disse assim. Misericórdia. Porque o seu coração não deseja isso. Agora imagina se o sequestrador chegasse e dissesse assim. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho o seu filho. Eu tenho uma outra criança aqui. Um dos dois vai ter que morrer. Escolhe. Fala sério. Quem é que a gente ia escolher? A gente ia escolher a outra. A gente não é hipócrita para dizer. Não, eu escolheria meu filho. Não. A gente escolheria o outro. Meu Deus, tem misericórdia. O Senhor sabe meu coração. Ia fazer tudo que era oração nessa hora. Agora imagina. Jesus disse. Ele tem que morrer. Era a gente que tinha que morrer. Mas eu vou, pai. Eu vou. Eu morro. Sabe por quê? Porque eles são amados. Porque eles têm valor. Porque eu sei o que o Senhor quer realizar no coração deles. Por isso que Deus fez o oposto comigo e com você. A gente mandaria o outro morrer. Não. Ele disse assim. Eu vou fazer com que meu único filho morra. Ou seja. Pensa no. Quão grande foi essa atitude. De Deus. Por mim e por você. Porque. Ele nos amou. Ele nos amou. Quando eu falo de amor, gente. O amor é algo tão poderoso. O amor traz benefícios para todas as áreas da nossa vida. Inclusive para a nossa saúde. Para a nossa saúde. Pesquisas que foram feitas mostram que. Pessoas que amam tendem a ficar menos doentes. Doentes com menos frequência. Tem mais saúde. Se recuperam muito mais rápido. Caso. A doer são. Você já parou para pensar que existem casos. Em que pessoas estão na UTI. E. Por causa da presença de alguém. Que o ama ou a ama. Ouve a voz. Aquilo dá. Dá forças. Para que aquela pessoa. Saia daquela situação. De morte. E ela se recupera. É o poder do amor. Sabe. Quando você ama. Quando você. É amado. Sabe. Esse amor. Ajuda a manter o estado de felicidade. Segurança emocional. Pode perguntar para um filho. Para uma filha que é amado. Amada. Pelo seu pai. Essa pessoa. Se sente segura. Alguns hormônios. Eles atuam predominantemente no corpo das pessoas que amam. Olha que coisa interessante. Esses especialistas. Eles descobriram um aumento da produção de melatonina. Nas pessoas que amam. Esse hormônio é responsável pela regulação do sono. Geralmente ajuda a diminuir estresse. Envelhecimento precoce. E proporciona o que? Vitalidade. Plenitude. Quem ama. Quem ama. Dorme melhor. É. Quem ama. É mais bonito. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. Olha o naipe aqui gente. Mas é. Ou seja. Quando você ama. Você traz o bem para o seu corpo. Para a sua alma. Para o seu espírito. E Deus nos criou com essa inclinação. Para a gente amar. E qual é a prova disso? É que esse corpo. Nosso corpo humano. Ele nos presenteia com essa qualidade de vida. Quando a gente ama. Então deixa eu te dizer uma coisa. Ame. Ame. Mas não se esqueça de uma coisa. Você é amado. Eu sei que é muito difícil a gente definir o amor. Muito difícil. Por isso que a gente. Vai encontrar. Algumas definições. Que mostram que o amor. É cuidado. É um sentimento. É perdão. É compaixão. É alegria. Por quê? Sabe por quê? Porque o amor é algo tão poderoso. Que nem a nossa língua portuguesa. Ou qualquer outra língua. Latim. Hebraico. Qualquer outro. Idioma. Ele não vai conseguir. Com uma frase. Definir. O amor. Por isso que o amor não. Não se limita. Não se define. Não se coloca. Numa caixinha. E quando a gente pensa em amor. A gente pensa na própria. Manifestação. Divina. E não tem como a gente explicar. Um Deus. Que se tornou homem. Que se esvaziou de si mesmo. Que assumiu forma de servo. E que foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso que amor. Se recebe. Amor. Se vive. Amor. Não é algo para você conhecer. É algo para você viver. É diferente. Por isso que eu. No início disse assim. Minha oração é essa. Que você. Não só conheça. Você. Viva. Por isso que nessa noite. Eu quero que eu e você entendamos. Que nós somos amados. E fomos ao mesmo tempo. Criados. Para amar. Por isso. Que. Primeiro lugar. Quando a gente fala do amor. Ei. A gente fala de aceitar os outros. Como Jesus te aceita. João 3. 17. Diz. Deus enviou seu filho ao mundo. Não para condenar o mundo. Mas para que este fosse salvo por ele. Fala assim comigo. Não para condenar o mundo. Isso fala de aceitação. E eu sei que. Uma das coisas mais difíceis. Da prática do amor. É essa. Aceitação. Por quê? Porque quando a gente fala de aceitação. Geralmente as pessoas confundem. Com o quê? Com concordar. Ou seja. Como se aceitar. Fosse concordar com tudo. Não. São duas coisas diferentes. Amar. Implica em aceitar. Não implica em concordar. Ou endossar atitudes. Decisões. Comportamentos. Das pessoas. Quando eles estão errados. Não. Você sabe o que Jesus fez comigo e com você? Ele nos aceitou. Do jeito que a gente estava. No lamaçal do pecado. Lembra do filho pródigo? Voltou como para o pai? Sujo. Sem dinheiro. Perdeu tudo. Mas o pai disse. Não, não vem não. Sai de perto de mim. Não. Sabe o que ele fez? Vem filho. Aí ele fez assim. Agora. Eu vou preparar uma túnica para você. Uma sandália. Eu vou te dar um anel. Eu vou fazer um banquete. Ei. Você vai tomar banho. Sabe o que é isso? É aceitar. Sem ter concordado com o que ele fez. Mas entendendo. Que através daquela decisão. Que aquele filho pródigo tomou. Algo vai mudar na sua vida. É isso que a gente tem que entender. Nós somos amados. Temos que amar. E quando nós entendemos isso. Nós aceitamos como Deus nos aceita. A verdade aqui é engraçado. Que a gente diz assim. Eu aceitei a Jesus. Não. Não. Foi Jesus que nos aceitou. A verdade é essa. E se Jesus nos aceitou. Fala sério. Quem somos nós. Para rejeitarmos alguém. Deixa eu dizer uma coisa. Qualquer pessoa pode entrar nessa igreja. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer uma. A gente vai aceitar. A gente vai aceitar. Agora a gente vai botar uma túnica nela depois. Vai tomar banho. Vai ter sandália nova. Vamos botar uma anelzão nela. Vai ter banquete. Vai ter. Vai ter. Por isso que João 6,37 diz. Todo que o Pai me der. Virá a mim. E que em quem vier a mim. Eu jamais rejeitarei. Gente. Quando a gente olha para pessoas. Que Deus aceitou. Raabe. Raabe. Você sabe o que Raabe era? Prostituta. Aceitou. Mas Deus mudou a vida dela. Paulo. Assassino. Deus aceitou. Mudou a vida dele. Aquela mulher adúltera. Aquela mulher adúltera. Deus aceitou. mudou a vida dela. Mas mudou a vida dela. Infelizmente a gente tem vivido num tempo de muita rejeição. E geralmente se você perceber. As feridas mais profundas normalmente são causadas por rejeição. Isso porque. Olha o que acontece. A gente gasta muito tempo querendo a aceitação das pessoas. Tem filhos que querem a aceitação dos pais. Pessoas que estudam no mesmo colégio. Não tem uns grupinhos. Que é a aceitação dos colegas. Dos amigos. Aceitação daquelas pessoas que a gente respeita. Ou até mesmo daquelas que a gente inveja. Mais. Quando a gente entende. Que há sete bilhões de pessoas no mundo. Praticamente. E nesses sete bilhões. Vai haver com certeza uma meia dúzia que não vai ser agradar de você. Que vai te rejeitar. O pensamento de muitas pessoas é se eu for perfeito. As pessoas me aceitam. Jesus. Era, é e sempre será perfeito. Mas ainda assim foi rejeitado. O que a gente precisa entender. É que a maior aprovação, aceitação que a gente tem que ter. É a daquele que nos criou. Primeira aceitação é a dele. É quando a gente é curado dentro do nosso coração. E aí quando a gente é curado dentro do nosso coração. A gente também não vai rejeitar as pessoas. Porque. Porque as pessoas precisam. Gente, essa mensagem. Você amado. É uma. É algo que a gente precisa falar para as pessoas. Provérbios 27.10 diz. Não abandone o seu amigo. Nem o amigo do seu pai. Quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa do seu irmão. Melhor. É o vizinho. Próximo do que o irmão. Distante. Não abandonar. Não rejeitar. Não rejeitar. Pessoa que eu estou falando. E eu sei. Pessoas são difíceis. E Tito 3.7 mostra isso. Ele o fez a fim de que justificados por sua graça. Nos tornemos seus herdeiros. Tendo a esperança da vida eterna. Você sabe o que a Bíblia está mostrando aqui? Só tem uma forma. De a gente realmente suportar. Não abandonar. Ser bênção na vida de uma pessoa. Assim. Difícil. É graça. Porque essa mesma graça um dia caiu sobre o nosso coração. Não é desempenho. Não é beleza. Não é esforço. Não. É tão bom quando a gente entende que tem alguém que nos escolhe. É ou não é? Lembra quando eu disse assim. Ele escolheu nos amar. Ele nos aceitou. Por quê? Porque isso faz bem para a nossa autoestima. Quem aqui. Quando era meninote. Não gostava. De ser escolhido para jogar a bola. É ou não é? Tinha aqueles que levavam a bola. Para poder escolher a si mesmo. Quem aqui. Quando casa. Não fica feliz. De olhar para a sua esposa. E entender. Que ela te escolheu. Ou que você a escolheu. A mesma coisa. É em relação a aceitação. A gente sabe que Jesus nos aceitou. Mas nós precisamos também fazer a mesma coisa. Por isso que João 8.10.11 fala sobre aquela mulher adúltera. Todos a rejeitaram. Mas olha o que Jesus faz. Jesus se põe de pé e pergunta a mulher. Onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém. Senhor. Disse ela. Declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá. Abandone a sua vida de pecado. A gente tem que fazer a mesma coisa aqui. Romanos 15.7 diz. Aceitem-se uns aos outros. Da mesma forma como Cristo os aceitou. Afim de que vocês glorifiquem a Deus. Gente. Amar como Jesus me ama. Significa aceitar as pessoas como elas são. Você tem que parar de tentar mudar as pessoas. Porque quem muda é Deus. É Deus. Qual é o primeiro passo? É aceitar. É mostrar a ela. A ele. Que ele ou ela são amados. Isso muda tudo na nossa vida. Tira o estresse. Faz com que a gente tenha relacionamentos saudáveis. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus escolheu agir com amor. Ele nos aceitou. E o melhor de tudo. Uau. Ele acreditou em nós. Marcos 9.21 ao 23. Vai mostrar isso. Perguntou ao pai dele. Quanto tempo há que lhe suceder isto. Lembra daquele menino. Filho. Que estava se jogando no fogo. E aí ele disse. Desde a infância. Os discípulos não puderam. Não puderam expulsar o demônio. Não puderam ser um instrumento de bênção. Na vida desse rapaz. E aí. Muitas vezes o tem lançado no fogo. Na água. Para o destruir. Mas se tu podes. Olha o que ele disse. Se tu podes fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajúra-nos. Olha a resposta de Jesus. Se tu podes crer. Tudo é possível que crer. Jesus simplesmente pegou a bola. E disse assim. Você não está acreditando muito em mim não. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode não acreditar em mim. Mas eu acredito na sua fé. Então toma a bola de volta. Se você crer. Tudo é possível. Há o que crer. Aí é quando ele diz assim. Ajuda-me na minha falta de fé. Aí Deus vai lá e diz. Agora vai. Vou fazer o milagre. Sabe? Uma das melhores maneiras. Que a gente pode demonstrar. É acreditando. Nas pessoas. Porque Jesus acredita. Em nós. Muito mais do que nós acreditamos em nós mesmos. Muito mais do que nós acreditamos nele. Aceite. As pessoas. Como Jesus te aceitou. Sabe por quê? Você é amado. É dessa forma que você precisa também. Amar. Segundo. Quando a gente entende essa verdade. A gente passa a valorizar. Os outros. Como Jesus. Nos valoriza. Lucas 16. 2. 7. Diz. Não se vendem cinco pardais. Por duas moedinhas. Contudo. Nenhum deles. É esquecido por Deus. Até os cabelos. Da cabeça. De vocês. Estão contados. Não tenham medo. Vocês valem. Mais do que muitos pardais. Olha para. A cabeça do seu irmão. Me diz aí. Quantos. Quantos cabelos. Ele. Ele. Tem. Tem gente que está. Está ganhando aí. Está. Perto de um careca. Você não tem como contar. Agora. Vê o valor que Deus nos dá. Deus se importa. Até. Com a quantidade. Gente. Com a quantidade. De fio de cabelo. Que a gente tem. Uau. Quantos deve ter aí. Enfim. Acho que Deus. Capricha no teu aí. Tenho certeza. Gostou ali. Uau. Que coisa linda. Sabe aquela música. Você tem um valor. O Espírito Santo. Se move em você. Daquela época. Do pastor João. Daquela época. Antiga. A gente canta muito. Mas ela é uma verdade. É isso que a gente tem que. Permitir que entre no nosso coração. Quando você entende. Claro. O seu valor. Mas entende. Também. O valor das outras pessoas. Sabe por quê? Porque tem gente que pensa que. Não. Ela foi feita exclusivamente. Para ela mesma. Ela é. E os outros não. Sabe aquela história. Do farisei publicano. Ele chegou diante de Deus. Para dizer assim. Eu não sou como ele. Eu sou. Top. Tudo isso. Eu oro. Eu sejumo. Para para pensar. Que tem muita gente. Que acha que é a performance. Que faz com que. Você toque o coração de Deus. Não. Deus não está atrás. De pessoas. Que tem. Alta performance. Deus está atrás. De pessoas. Que tem um coração. Quebrantado. O publicano. Batendo o coração. Não queria nem olhar lá para cima. Só dizer assim. Ser propício a mim. Pecador. Ou seja. Claro. Tem um outro extremo. Se tem aqueles. Que querem se valorizar. E desvalorizar. As outras pessoas. Tem aquele. Que também. Não se valoriza. Nem um pouquinho. Posso te fazer uma pergunta. Quanto você acha. Que você vale. Quanto. Você acha. Que você vale. Mas não estou falando. Para sua empresa. Não estou falando. Para a família. Eu estou falando. Para você. Quanto você acha. Que você vale. Quanto você acha. Que você vale. Eu só posso. Por exemplo. Falar para alguém. Eu te amo. Se eu primeiro me amo. Porque você só dá. O que você tem. Se você não se ama. Você não tem como amar. A outra pessoa. Você não tem como valorizar. Não tem. A gente. Quando fala de setembro amarelo. A gente fala. Infelizmente. De pessoas. Estão pensando. Dessa forma. Não se valorizando. Não. 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 Não se amando. Não entendendo o valor. Que ela. Ou ele. Tem. Para Deus. E aí. Sabe o que acontece. A pessoa não se cuida. Não se valoriza. Não investe em si mesma. Isso é impossível. Você fazer com as outras pessoas. Aí tem aqueles religiosos. Que dizem. Isso é narcisismo. Isso aí. Não é não. Porque quando você se ama. Porque a motivação do seu coração. É amar as outras pessoas. É se tornar uma referência. Para elas. É se tornar um modelo. Para elas. É diferente. Por quê? Porque você. Começa a fazer pelos outros. O que você faria. Por você. Escuta bem. O seu autoconceito. Ele é determinado. Pelo que você acha. Que a pessoa. Mais importante. Na sua vida. Pensa de você. E a minha pergunta é. Quem é essa pessoa? Eu espero que a resposta. Seja. Deus. Deus. É. Essa. Pessoa. Jesus. É. Essa. Pessoa. Porque aí. Você começa. A fazer o que Jesus faria comigo. Faria com você. Por exemplo. Você. Ia dar. Comida. Alguém. Que você mesmo. Não comeria. Você. Vai dar uma roupa. Alguém. Que você. Não usaria. Você vai levar alguém. Para um lugar. Que você. Não iria. Quando você. Ama os outros. Como você ama a si mesmo. Você não vai. Você não vai deixar de valorizá-lo. Por isso que. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa mensagem. O tema é. Você amado. Eu quero que você foque primeiro. Em você. É em você. Talvez você pergunte assim. Como é que eu posso me amar. Simples. Eu vou falar de coisas aqui. Tão óbvias. Cuide da sua saúde. Cuide. Se alimenta bem. Se exercita. Caminha. Porque. Nessa pandemia. Eu acho que. Muita gente. Começou a. A entender. Esse segredo. Que é simples. Que é ver. Você não precisa gastar. Você não precisa ir para uma academia. Não gente. Caminha. Cuide. Da sua aparência. Olha a pessoa que está. Perto de você. Está linda. Não está. Gente. Fala sério. Não. Fala sério. Fala sério. Cuida da sua aparência. Veste bem. Meu filho. Escova os dentinhos. Usa desodorante. Já ouviu falar de rexona. Pastor gosta. Pastor. João gosta do febo. Febo. É isso mesmo filho? Faz o cabelo. Faz a unha. Talvez você diga. Ah não tenho dinheiro para fazer unha. Pelo amor de Deus. Peraí. Calma. Você não pode cortar a sua unha? Todo dia que você precisa levar alguém para fazer seu pé, sua mão. Você sabe fazer? Faz. Cuida. Da sua alma. Você tem que ter tempo para você. Você tem que ter um hobby. O que é que você gosta de fazer? Você tem que ter um tempo de lazer. Olha o que eu aprendi. O valor sempre depende de quem o fez. Quer ver uma coisa? O valor da pintura de Pablo Picasso só vai ter valor se a assinatura for dele. É ou não é? Alguém pintar um quadro de Pablo Picasso e botar na sua frente. A primeira coisa que eu pelo menos vou fazer. Deixa eu ver se é a assinatura dele. E outra coisa. Se tiver assinatura lá que diz que é dele. Eu vou até estranhar. Eu vou dizer. Peraí. Deixa eu procurar aqui no Google. Para ver se é dessa forma que ele assina mesmo. Porque é o Criador que determina o valor daquilo que ele fez. E quem é que criou você? Quem criou você? Quem criou você? Deus! Você tem valor pelo artista criador da sua vida. Efésios 2.10 diz. Somos criação de Deus. Realizada em Cristo Jesus. 1 Timóteo 4.4 diz. Tudo que Deus criou é bom. Inclusive eu e você. Nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Mas outra coisa. O valor também depende do quanto alguém está disposto a pagar. Quer ver uma coisa? Quanto é que vale sua casa? Quanto é que vale o filho do rei sequestrado? Talvez você diga assim. Ah não, paga qualquer preço por ele. Ele é o filho do rei. Quando a gente entende que o filho do rei somos nós. Sabe por quê? A gente tem um rei. O rei Jesus. Nós somos filhos de Deus. E 1 Pedro diz. Pelo precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro ser mancha. Sem defeito. Esse foi o preço. Esse foi o preço. Você sabe por quem foi o maior valor do resgate. Já pago na história. Meu filho, minha filha. Foi por mim. Não foi por você. Porque nós temos valor para Deus. É a cruz que prova o nosso valor. É a cruz que prova o nosso valor. Por isso que aquele texto diz aí as 49 que diz. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama? Não ter compaixão do filho que gerou. Olha o quanto Jesus nos ama. Embora ela possa se esquecer. Eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. A Bíblia diz que Deus nos gravou nas palmas das mãos. Como assim, pastor? Você lembra quando Ele foi fazer o homem? Eu nunca mais vou me esquecer. Deus colocou a mão na massa. Tudo que Deus fez antes foi, haja. Falando, haja. 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 Quando chegou em mim você, Deus fez assim, peraí. Peraí. Isso eu vou fazer. Vou caprichar. Eu vou arrasar. E aí Ele, pa, 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 pa. Aí Ele, aí Ele fez. Primeiro. Os dos. Aí depois Ele fez assim. Vai dormir. Vai, Adão. Dorme. Vai dormir, vai. Porque se prepara. Porque agora eu vou mostrar. A minha perfeição Vocês são demais, mulheres A gente é pó, filha Ela é costela, costela Osso, osso Isso que é mulher Que ele jeito Jesus quer que a gente valorize a todos E uma das formas que eu encontro De valorizar as pessoas E é prática Às vezes é você prestando atenção Às vezes é você ouvindo É disponibilizando o tempo Recursos, talentos, se doando Mas deixando essas pessoas Saberem o quanto elas são amadas Mas a forma que eu mais acho Para se eficaz É através daquilo que você fala É do seu elogio Por isso que eu amo Eu amo Eu amo Perguntar assim Eu já disse que te amo hoje Porque quando você diz assim Te amo Isso faz muita 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 Diferença na vida De alguém Mark Twain Afirmou que Um bom elogio Permite-me viver Durante dois meses Você quer ver uma coisa Homem? Elogia a tua esposa Mais Quer ver mulher? Elogia seu esposo Mais Você quer ver? Pais Elogia em seus filhos Mais Hoje mesmo Sarinha Estava na cama dela Não foi princesa? Aí eu olhei para ela Eu disse Olha para mim Olha para mim Ela olhou Filha Como é isso? Como é isso? Ela já olha assim Toda E ela cortou o cabelo Gente Tá linda demais Eu disse assim Como é isso meu amor? Como é isso? Ela Eu gosto do povo americano Porque o povo americano Ele é assim O cara ficou em último lugar Uau! Well done! Congratulations! Último lugar Yeah! Good job! Vocês estão entendendo tudo Com certeza Eles elogiam O judeu? O judeu? Oxi O nome Do filho De um judeu Já é um elogio Porque ele Ele já está Profeticamente Lançando O seu filho Valoriza Elogia Presta atenção No que a pessoa Tem para falar Em último lugar Último lugar Último lugar Você é amado Então entenda Perdoe os outros Como Jesus te perdoa Porque Escuta Amar Não é uma questão De escolha De obediência Jesus não deu uma opção Jesus deu um mandamento Deu uma ordem Mas tem gente Que só ama Até o momento Que tem que perdoar o outro Porque quando é para Perdoar A pessoa Não, não, não Não tem como amar Pastor Olha o que Lucas 6,37 Diz Não julguem Vocês não serão julgados Não condenem Não serão condenados Perdoem E serão Perdoados Olha o que Jesus fez Lavou os pés de quem? Judas Iscariotes O cara que ia Trair ele Lavou os pés de Pedro O cara que ia Negar ele Jesus amou Perdoou aqueles Que gritavam Crucificam 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 Ei Jesus amou Paulo Que perseguiu A igreja Que matou Estevão Por isso que Mateus 5,44 Diz Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos Orai Pelos que vos perseguem Perseguem Romanos 12,14 Diz Abençoai Os que vos perseguem Abençoai Não Amaldiço Jesus não guarda Rancores Jesus não guarda Ressentimento Uma vez Tinha uma pessoa Sentada Num restaurante E eu sabia Que essa pessoa Falava mal de mim Quando eu a vi E eu sei Que essa pessoa Me viu Eu fiz questão De chegar até ela De falar Fulano e tal Tudo bem Estender a mão Quando eu estendi a mão Essa pessoa Não apertou Minha mão Eu fiquei assim Eu disse Amém Deus abençoe Isso aí Teve uma outra Situação Que aconteceu Que Muito parecida Com essa Dessa vez Eu disse Vou apertar a mão Não Vou dar um abraço Ele não foge E eu confesso Que Na hora que eu cheguei Fiz E que eu fui Dar uma As pessoas Viram Mas deixa eu te dizer Uma coisa Nunca guardei Mago Nunca tive Ressentimento Um dia Um dia Essa pessoa Veio aqui Dessa vez Foi ela Que já veio Me abraçar E dizia assim Uau Essa igreja É uma inspiração Uau E começou a falar Viu o templo Eu sei que Existem pessoas Humanamente falando Que a vontade Que dá É É isso aí É isso aí Que você está pensando Mas deixa eu dizer A gente é amado A gente foi perdoado E pra continuar Sendo perdoado A gente tem que perdoar Nós não Somos Cavadores De abismos Nós somos Construtores De pontes A gente tem que entender isso A Bíblia Quando fala Quando fala Do sermão Do monte Fala Sobre os pacificadores Isso Nós somos pacificadores Não somos geradores De intrigas Nós somos um corpo Nós somos membros Uns dos outros Eu vi a história Eu vi a história De um colunista Chamado Sidney Harris E a história Diz que Ele estava Acompanhado De um amigo Acompanhava um amigo Até uma banca De jornal E esse amigo Cumprimentou O jornaleiro De uma forma Amável Bem tranquila E sabe o que O jornaleiro fez? Foi rude Foi grosseiro Pegou o jornal E jogou No cara Assim O amigo O amigo do Harris Sorriu Educadamente Disse assim Um excelente Fim de semana Para você Meu querido Quando eles estavam Descendo na rua Eles começaram A conversar E o Harris Perguntou Ele sempre Te trata Com tanta grosseria E o amigo Dele disse assim Sim Ele infelizmente Sempre me trata Dessa forma E por que você É tão educado É tão amigável Com ele Ele disse Não Eu sou Mas por que? Me explica Por que esse cara Não gosta de você E você continua Sendo tão amigável Ele disse assim Porque eu não quero Que ele decida Como eu devo agir A gente não tem Que fazer o mal Pelo mal Que fazem a nós Salmos 34 14 Diz Aparta-te do mal Faz o bem Busca a paz E segue-a Você não pode Controlar o que as pessoas Pensam ou fazem Mas você pode Controlar a sua reação Diante daquilo Que as pessoas Pensam ou fazem Contra você Porque Essa tem que ser Nossa atitude Amar Porque nós Somos Amados Jesus te aceita Jesus te valoriza Jesus te perdoa Jesus acredita em você Eu gosto do que o Tom Holiday Diz Você não pode Você não pode Ordenar um sentimento Mas pode Ordenar Uma ação E a nossa atitude Tem que ser qual Pastor? E amar Sempre Porque fomos Amados Dessa noite Dessa noite Eu quero que você Entenda Que você É Amado Fique em pé No seu lugar Amado Tem que ser Amado